Nunca imaginei poder amar assim Querer alguém tão bem, mais do que quero a mim Meu filho você tem, o amor da mamãe pra sempre Nunca imaginei poder amar assim Querer alguém tão bem, mais do que quero a mim Meu filho você tem, o amor da mamãe pra sempre Cuidar de você é minha alegria Sentir o seu cheiro te tocar Pegar sua mão e caminhar na vida Ouvir sua voz me chamar Pode precisar de mim Meu filho de amor Não importa a hora, me vou nos dar Quero estar ali pra te ajudar O sorriso ou o olhar Faz valer a pena Meu sacrifício é tão grande Quando o papai ama Nunca imaginei poder amar assim Querer alguém tão bem, mais do que quero a mim Meu filho você tem, o amor da mamãe pra sempre Cuidar de você é minha alegria Sentir o seu cheiro te tocar Pegar de você é minha alegria Pegar sua mão e caminhar na vida Ouvi sua voz me chamar Pode precisar de mim Pode precisar de mim Meu filho de amor Não importa a hora, nenhum lugar Quero estar ali pra te ajudar O sorriso ou o olhar Basta ler a pena Nem o sacrifício é tão grande Quando o papai ama Eu sei que nem sempre vou conseguir Às vezes preciso te deixar ir Mas mesmo de longe vou te acompanhar E quando eu quiser É só me chamar Pode precisar de mim Meu filho eu te amo, te amo tanto Não importa a hora, nenhum lugar Quero estar ali pra te ajudar O sorriso ou o olhar 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 Nem o sacrifício é tão grande Quando o mamãe ama O sorriso ou o olhar O sorriso ou o olhar